E eu sou de grande, e a da casa é na cena É só cantar, cerca, 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 cerca E o marco é do sino, e o marco é doido E não é o marco é doido Hoje é dia, como ganha toda a vida a cena Caldo e ouro, dinheiro, dinheiro, de seda Vale bebida, o homem que deseja os bravos Vale a sua fé, vale ao encontro, bebida